Agora, fala um pouquinho aí da RTV Jangada e também da Grande Web. Então, a RTV Jangada, para você que acompanha o nosso trabalho, muito simples para você, está aí junto conosco, www.rtvjangada.com.br e a Grande Web Rádio, www.granjawebradietv.com.br Então, você, meu amigo, você, minha amiga, quiser acessar a RTV Jangada e a Grande Web Rádio TV, muito simples, no Google aí, em todas as plataformas digitais, você encontra www.granjawebradietv.com.br www.rtvjangada.com.br onde você vê os melhores programas, programa Mapa Show, programa Avesso do Avesso, programa Luiz Granja Show, é isso aí, né, Marcílio? É, fala para nós aí, o teu horário para nós. Bom, o horário do programa Luiz Granja Show, de segunda a sexta-feira, das dezenove às vinte e uma horas, simultaneamente pela RTV Jangada e também pela Grande Web Rádio TV, e a gente disponibiliza também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas digitais. Legal, vamos curtir aí, e em todas as quintas-feiras estamos aqui, trazendo o Mapa Show, realmente está tendo uma audiência fantástica, muito obrigado pelo carinho, por vocês prestigiarem. Obrigado.